Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Anger, agrônomo Androfultman do canal Plantas e Mistérios e do Androfultman Plantas. E agora eu estou vindo aqui com essa linda flor de cera aqui para vocês, para falar dela, que é a querida Roia Filassone, gente. Conhece essa daqui? Não conhece? Então vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre essa magnífica flor de cera. Vamos começar o vídeo, então, falando das suas fases do desenvolvimento. Depois, aquele jeitão da planta para a gente conhecer um pouco mais do seu vegetal. E, por fim, as dicas gerais de cultivo. Bora começar? Começando agora, pessoal, falando das fases do desenvolvimento dessa linda flor de cera, que vem ali da costa da Malásia, ali na ilha de Penang, de onde essa planta se origina. Tá bom, pessoal? É uma flor de cera muito curiosa e eu vou dizer que é a flor de cera dos quatro dias. Mas por que, Andro, dos quatro dias? Vamos entender já já o porquê disso, gente. Então, começando as fases do seu desenvolvimento, como é que é o seu comportamento, gente. Vamos observar aqui a planta. Não é uma planta muito grandalhona, mas está florida. Ela já está no segundo ano de floração comigo. E, quanto à sua floração, para começar o seu comportamento, falando das suas flores, é o seguinte, é uma planta que, como muitas flores de cera que eu já falei aqui no canal e eu estou sempre repetindo, a sua floração se concentra nos meses mais quentes do ano, normalmente na primavera e verão. Então, podendo começar a florir lá para outubro, novembro, até março, estourando abril. E é exatamente o que acontece, sendo que ela concentra a sua floração normalmente entre final de dezembro, janeiro e fevereiro. São as épocas que ela está mais florida. Tá bom? Então, é mais uma flor de cera que floresce nas épocas quentes. E sim, ela repete a floração. Tá bom, pessoal? Ela dá mais de uma vez, durante esse período, ela dá sequências de florações. Muito bacana isso. Não só isso, mas observe aqui. E aqui, mais uma vez, eu vou ressaltar em todo vídeo que eu fizer, eu vou estar sempre ressaltando. Essa aqui é uma haste floral que já floriu agora, nesse período agora do verão. E vai florir novamente, gente. Essa haste floral já floriu várias vezes, já floriu ano passado, voltou a florir esse ano. Ou seja, aquilo que eu sempre falo, nunca cortem fora as hastes florais de suas flores de cera. Beleza? Continuando, porque ela vai florir novamente no mesmo local. Isso é muito importante, pessoal. Continuando o seu comportamento quanto à floração. A sua floração, como eu disse que ela é a flor de cera dos quatro dias. E aqui é que vai a coisa mais interessante dela. É justamente isso. A sua floração tem uma durabilidade exatamente de quatro dias, pessoal. Então, estamos aqui no quarto dia. E vocês vão ver que ela já está caindo. Se eu encostar muito, vai cair flor. Está vendo? A flor já solta, está soltando. Ela já está no processo de queda. Então, exatamente, no quarto dia, ela se encontra no seu processo. Então, é exatamente o que ela dura, gente. Mas o mais interessante, não é nem isso, pessoal. O mais interessante em relação aos quatro dias, é o seguinte. Ela assume dois formatos diferentes. Olha que bacana. Enquanto ela está abrindo. No primeiro dia, vocês vão ver agora a imagem aí. No primeiro dia, ela abre. Ela joga todas as suas pétalas da corola para trás. Um formato mais que no inglês é o revolute. Vocês vão ver aí na imagem também, mostrando os tipos de floração das flores de cera. Então, ela assume mais esse formato revolute com as pétalas jogadas para trás no primeiro dia. E aí, no segundo e terceiro, as pétalas levantam, ficando com a flor plana e estrelada, como essa que você está vendo agora aí, assumindo essa forma, que é a forma em que ela vai cair. Então, vocês vão ver no primeiro dia, ela jogada para trás. No segundo dia, as pétalas já mais levantadas. No terceiro dia, as pétalas completamente planas, a flor espalmada, estrelada. E no quarto dia, a flor caindo, gente. Então, esse é o comportamento dessa flor de cera. Além de ter um perfume maravilhoso, principalmente no primeiro e no segundo dia. E já no terceiro dia, a flor já se encontra mais envelhecida, gente. Bacana, né? Olha que show essa flor de cera, gente. Então, realmente, a sua floração é um espetáculo à parte, que vale a pena toda a curtição, gente. E esse é o comportamento. A vantagem dela, mesmo ela durando quatro dias, é que ela está sempre botando várias florações. Então, uma planta grande floresce bastante, gente. A filassone floresce realmente bastante. E ela é muito bonita. A floração dela vale muito a pena em todas as suas formas, como vocês viram nas imagens aí. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Falamos de seu comportamento floral. E agora vamos falar um pouco do seu comportamento vegetativo, de como é que essa planta cresce ao longo do ano. Bom, primeiramente, ela tem um comportamento, tem um hábito de crescimento do tipo trepadeiro, tá, gente? Ela é uma planta trepadeira, é uma flor de cera que deve ser cultivada ou com suporte a algum local para ela ir subindo. E aqui vocês veem claramente, ó, vocês veem, ó, aqui está ela aqui, que aqui está misturado, tem outras vindo junto aqui, tá? Mas esse ramo mais fino aqui é ela. E vocês podem ver, ó, ela trançando. Então, ela emite o chicote e vai trançando e procurando estruturas para subir, tá bom? Então, esse é o comportamento, o tipo de crescimento trepadeiro clássica, como a maioria das flores de cera. E como ela cresce? Em regiões de clima mais quente, gente, essa planta vai ter desenvolvimento ao longo do ano inteiro, tá? Mas em regiões onde você tem um frio mais intenso, é normal que essa flor de cera possa dar uma travada naquele período de inverno, mais frio, e só voltar a crescer na primavera e verão, tá? Mas em locais quentes é sempre o ano inteiro crescendo, podendo ficar mais rápido ou menos rápido. Mas como é uma planta de calor, então no calor ela vai desenvolver bem mais acelerado, tá bom? E o seu desenvolvimento segue o mesmo que eu falo para muitas flores de cera. Começa um ramo, a emissão de um novo ramo, de um broto. Esse broto começa a emitir uma, duas, ou algumas poucas folhas no seu crescimento inicial, como vocês podem ver aqui, com nós mais curtos, né? Com entre nós curtos. Então, esse ramo começa a acelerar o crescimento e as folhas vão espaçando, e de repente ele para de soltar a folha e vai crescendo um caule fino, longo, que vai se enroscando em qualquer estrutura que encontrar pelo caminho, tá? E isso cresce de forma bem mais acelerada, sem folhas, e é o que a gente chama de chicote de crescimento. É uma estrutura muito importante para a flor de cera, pois é a maneira como ela se alonga e cresce rápido, tá bom? Então, desses chicotes aqui, saem as hastes florais, aqui tem uma, haste floral, vai florear de novo. Aqui tem uma outra mais novinha, que vai, já está formando, logo, logo vai formar botão, está viável. Então, dos chicotes de crescimento, saem as hastes florais e muitas raízes também, o que auxilia na sua fixação. Até difícil de focar, mas está aqui, as raízes, como vocês podem ver, várias raízes aqui, que vai ajudar também na fixação, além dela se enrolar as estruturas. Isso significa que ela é uma flor de cera do tipo volúvel, pessoal, tá legal? Então, é uma flor de cera do tipo volúvel, que é toda planta aqui, sim, todo cipol, toda planta aqui, para se escorar numa outra, ela se enrosca nesse vegetal, tá bom? Continuando aqui, depois que esse chicote já cresceu muito, está estável no local e tudo, com o tempo vão surgindo folhas, nesse caule que outra hora era chicote, começam a surgir novas folhas, e aí, depois de um tempo, podem sair ramificações, ou continuidade de crescimento desse chicote, para ela continuar seu crescimento, tá bom? E assim, o seu crescimento vai indo ao longo do ano, tá bom? Não muda muito em relação às outras flores de cera, não, aqui é bastante parecido nas trepadeiras. E, basicamente, é esse o jeitão de crescimento dessa planta, gente. Então, aqui para vocês, a gente vê um pouco do seu comportamento, agora vamos ver o jeito do vegetal dela, bora lá! Jeito do vegetal da roia filassone, gente. Vamos aqui, como sempre, começar pelas suas raízes, ó. Raízes. Para começar, não tem nenhuma novidade aqui, ela enraiza bastante, vocês podem ver no substrato aqui, ó, está bastante enraizada. São raízes finas e muito ramificadas, tá bom? E que também vão saindo ao longo de todo o seu caule, ó. O caule vai emitindo várias raizinhas finas, que ajudam na sustentação e também na questão de absorção de água e nutrientes, bom? Então, quanto à raiz, não tem nenhuma novidade aqui. Quanto ao seu caule, a filassone, ela possui um caule predominantemente fino, gente, ó. Ela não é muito grosso, é um caule fino, relativamente bem fino, ó. Vocês veem o meu dedo e o caule dela. E lenhoso, de consistência lenhosa. Então, ele é quase todo lenhoso. Desde a sua base até o seu chicote, ele é mais lenhoso para semi-lenhoso, ó. Ele não é herbace. Então, ele tem uma consistência de lenhoso e no restante aqui, um semi-lenhoso, quase-lenhoso. Então, é um caule mais com textura de madeirinha, tá? Mais duro. Não é tão tenro como, por exemplo, aqui a rute aqui do lado, que tem um caule completamente herbáceo. Bacana, gente? E, além de fino, vocês podem ver, a base do caule, ela é bem engrossada, ó. Ele engrossa bastante e torna bastante lenhoso na base, com várias ramificações saindo de base. Mas o caule em si, o restante dele é bem fininho, tá? Com exceção da base, ele é bastante fino. Então, esse é o comportamento do seu caule. Uma planta de crescimento mediano, tá? O porte dela é de médio para grande. Não é uma planta tão gigantesca, mas também não é uma planta pequenininha. Então, o mesmo com caule fino, como vocês podem ver aqui. Do seu caule, que dá grandes chicotes também, e se enrosca nas estruturas, pessoal, passamos para as suas folhas. Folha da filansônia é um capítulo à parte. Aqui, realmente, é onde essa planta tem muita beleza, gente. Então, vocês podem notar aqui, ó. Folha da filansônia é grande. Ó, é uma folha grande, formato mais comprido, não é ovalado, formato mais comprido, vocês podem ver aqui, ó. E largo, comprida e larga. Folha carnuda, né? Carnosa, ela é... Não é tão rígida, mas ela é bem suculenta também. Não é super grossa, igual algumas, mas é bastante firme a folha. Bem suculenta, bem resistente. E a gente tem detalhes das suas... Da nervura central, bem aparente, ó. A nervura central dela fica aparente, principalmente na parte de trás. E conseguimos ver desenhos das suas nervuras aqui, ó. Alguns desenhos muito bonitos, que conferem essa planta realmente uma grande beleza. E quando ela está numa situação de mais luz, realmente, essas folhas ficam bastante desenhadas. Olha só isso aqui, ó. Então, é uma folha muito, mas muito, muito, muito desenhada mesmo, gente. Então, é uma planta que tem uma beleza de folha muito espetacular. Além da sua floração, que é linda, as suas folhas são realmente bonitas demais. Tá? Da sua folha, passamos agora para as suas hastes florais. Vamos pegar essa aqui, que está sem flor. Tá? Essa aqui, ó. Então, as hastes florais saem geralmente dos seus chicotes, como a gente está vendo aqui, ó, de um chicote. E elas podem florir várias e várias vezes ao longo de vários anos. Ou seja, nunca corte fora. Tem que estar sempre repetindo isso, porque as pessoas ainda assim cortam fora as hastes florais depois que florescem. Então, eu vou estar sempre repetindo essa dica, gente. Então, floresce várias e várias vezes. E o seu cacho aqui, a gente pode ver, ele não é muito... Uma haste floral de tamanho pequeno para médio. Ela não é muito comprida. Tem flores de cera bem mais comprida. Mas ela é bem engrossada, tá? É uma haste floral que é bastante engrossada. Então, a gente pode ver aqui, ela é bem grossinha, bem lenhosa também. Tem uma outra, mais para cá também, que é... E tem essa aqui também, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Como é que ela é, ó. Bom, já está caindo. Cada vez que eu toco aqui, cai mais flor. E essa é outra questão agora. Vamos agora para a sua inflorescência. A inflorescência dessa flor de cera, gente, é como as demais. É uma umbela, né? Que é aquele guarda-chuvinho invertido em que todas as plantas saem na mesma... Todas as flores, perdão, saem na mesma posição, no mesmo tamanho. E já saem todas de uma vez, sem ir crescendo ao longo da floração. Então, fica como um guarda-chuvinho invertido. E depois de um tempo, quando ela cai, nessa mesma asso floral, surge outra umbela, já vindo com todas as flores de uma vez só. Bacana, né, gente? E, por falar nisso, esse cacho tende a ter um número de flores bastante elevado, podendo passar tranquilamente de mais de 20 flores por cacho, por umbela. Tá bom, gente? Tá bem bacana. Agora, quantas suas flores? Ela tá um pouco alta aqui, por isso que tá difícil até pra filmar. Quantas suas flores, gente? São flores que... possuem um tamanho mais ou menos de um centímetro, não chega a nenhum centímetro direito, um pouquinho mais, talvez. A flor é um pouco menor do que a carnosa. Quase do tamanho da carnosa, mas ligeiramente menor do que a roia carnosa. Bom? E o bonito dela é justamente que as pétalas da corola são branca, mas pro seu centro, com um leve sopro de rosa indo pra suas bordas. Quase um flameado, um aquinado de rosa, um rosa claro, nas suas bordas, gente. E a corona é branca com o seu centro uma cor mais amarela, quase um creme, um amarelo. O que é muito bonito mesmo. E como eu falei na parte do vídeo que fala do comportamento, no primeiro dia, ela abre e joga suas pétalas pra trás, ficando com um formato mais revolute. Muito bonito, como vocês vão ver no esqueminha, no primeiro dia. No segundo dia, a flor já está meio espalmada, as pétalas de trás começam a jogar pra frente. No terceiro dia, ela está completamente espalmada. E no quarto dia, ela está começando a cair, como vocês podem ver aqui, só de encostar, já cai quase tudo. Ela já está no finalzinho. Esse é o quarto dia, muito bonito, né? E o perfume, principalmente, muito agradável, principalmente noturno, mas de dia também dá pra perceber. Principalmente o primeiro e o segundo dia. Terceiro dia já bem fraquinho e o quarto dia já não tem mais cheiro nenhum. Bom? E com isso aqui, a gente encerra a parte do jeitão do vegetal da roia fila insone, gente. Agora vamos para aquelas dicasinhas básicas de cultivo dela. Bora lá? Dicas de cultivo da roia fila insone, gente. Bom, como é uma planta da ilha, ali de Penang, lá na Malásia, na costa da Malásia, ali, Sudeste Asiático, local de clima tropical, quente e úmido, a gente já pode ver logo que ela é uma planta que gosta de calor, como a maioria das flores de cera, salve exceções. Portanto, os melhores climas para ela são sempre os climas quentes e bastante úmidos. E o bom disso é porque a gente consegue cultivar essa planta praticamente em todo o Brasil, podendo, claro, ter mais dificuldade em locais onde tem frio, onde tem o inverno rigoroso, como em regiões de altitude e locais do sul, onde é muito frio, onde tem geadas frequentes no outono e no inverno. Então, nesses lugares, vocês têm que ter um cuidado mais redobrado e não deixar essa planta pegar esse frio, protegê-la a qualquer custo, pois elas não resistem. Locais onde é muito seco, com muito vento, vocês também têm que formar um microclima mais úmido para essa planta não desidratar e sofrer para o cultivo, tá bom? Então, no restante do país, vocês vão cultivá-la sem grandes dificuldades. Agora, quanto à umidade, como eu falei, é uma planta que gosta de bastante umidade, mas com boa ventilação. Muito importante sempre isso. É muito parecido com orquídea aqui, nesse caso. Quanto à luminosidade, é uma planta que gosta de uma luminosidade intermediária para intensa, ou seja, deve ficar mais no beiral das varandas, mas não deve ficar no sol muito intenso, pois ela pode amarelar e queimar, mas o solzinho da manhã é bem-vindo para ela, tá bom? solzinho fraco da manhã e ao longo do dia, muita luz sempre, não muito sombreado. E se for pensar num sombrite, num telado, colocar ela em torno de um 60%, tá de bom tamanho, com o sol filtrado o dia todo. E ela vai desenvolver e florescer muito bem nesse tipo de luminosidade. agora, quanto a vasos e substratos, pessoal, vaso para essa flor de cera segue o mesmo princípio que a gente usa para outras flores de cera. como é uma planta de crescimento de porte médio, não muito grande, nem muito pequeno, vasos até tamanho 14, 15, estourando uma cuia 20, pode ser o suficiente. Cuia 20, só se for uma planta muito grandalhona mesmo, gente, mas uma planta como essa minha aqui, que já está no segundo ano de floração seguida e repete duas, três, até quatro vezes a floração durante o período, esse aqui nem é 14, é um vaso acho que 12, esse vaso aqui, e olha como ela está bem, mas até um vaso 14, 15, é o suficiente para a fila sony por um bom tempo, tá bom? Lembrando que flor de cera vasos menor, quanto mais apertado o vaso menor, mais rápido a sua flor de cera vai florir, isso é uma regra geral no cultivo das flores de cera. Substrato, ah, antissubstrato, tipo de vaso, dê a preferência para os vasos de plástico sempre, gente, uma vez que é uma planta que precisa de umidade, vasos de plástico bem furados para uma boa drenagem com furos grandes, é sempre melhor, se o seu ambiente é muito úmido, até um vaso de barro dá também, tá bom? Ah, continuando, em relação a substrato agora, segue mais ou menos o mesmo que a gente usa em outras flores de cera, como é uma flor de cera que gosta um pouco mais de umidade, então aqui a gente pode usar um substrato mais florestal do tipo floreira, por exemplo, que no caso aqui eu uso o Top Garden floreira, mas Carolina só e com casca de arroz, carbonizada, floreira, Top Garden, por exemplo, ou outras marcas, esses substratos que tem bastante turfa, carvão triturado, pinos curtido, chip de coco triturado, curtido, enfim, e outros materiais vão muito bem para esse tipo de flor de cera. O que não devemos usar aqui de jeito nenhum, gente, é terra adubada e muito menos areia, porque são fontes muito grandes de nematóide para vir com nematóide e é uma planta sensível a nematóide, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Regas e adubações, a nossa surigauense segue assim em relação a rega, o mesmo que a gente usa para outras flores de cera, ou seja, quando ela estiver quase seca, a gente rega, secou, molhou, secou, molhou, tempo que vai levar para isso acontecer vai variar de local para local, de clima, de ambiente, do vaso, do substrato, enfim, então vocês têm que ver aí, colocam um dedo ou um palito no vaso, enfiam lá, se sair úmido não precisa molhar, se estiver seco, molhem com vontade, tá bom? Basicamente é isso, e é para molhar até escorrer bem o fundo. Adubação, segue o mesmo que a gente faz com outras flores de cera, nada de especial aqui, se você for optar por adubos solúveis, aquele que a gente dilui em água e aplica via pulverização ou rega, podem ser aquelas mesmas marcas, aquelas mesmas fórmulas que a gente usa para a orquídea, deem preferência para fórmulas balanceadas do tipo 20-20-20, 10-10-10, com micronutriente, cálcio, se possível, ou aquelas que têm um pouco mais de fósforo e potássio, também elas vão responder bem, tá bom? As mesmas coisas aplicando de forma semanal ou quinzenal durante os períodos de maior crescimento da planta e espaçando mais durante o período de menor crescimento, bom? Se for optar pelos adubos sólidos ou de liberação lenta, no caso aqui, os orgânicos, os orgânicos podemos usar torta de mamona com farinha de osso, nesse caso, a gente usa em proporções iguais, faz uma mistura prévia num pote de 50% de cada um, mistura bem e depois num vaso como esse aqui, por exemplo, um vasinho até 14, você pega uma colher de café cheia e coloca no canto do vaso ou dentro de uma trouxinha como está aqui, um TNT, um tecido de meia calça, um voal, enfim, um tecidozinho, faz uma trouxinha e bota ali e você só vai ter que colocar novamente a cada 3 meses, bom? Tá bem? Pode ser o bocache, dosagem, uma colher de café num vaso desse, tá bem? suficiente a cada 3 meses. Se for usar os de liberação lenta, uma pitadinha de adubo também, bem pouquinho, umas 10 bolinhas, não muito mais que isso, não, para não queimar a planta do osmocote ou o basacote e aí você só vai reaplicar esse adubo de acordo com o tempo do fabricante, de liberação do fabricante. Lembrando que esses adubos de liberação lenta tem de 3 meses, tem de 4, tem de 6, tem de 9, enfim, vai ser o que você tiver na sua mão, tá? Também pode ser combinado o adubo de liberação lenta do tipo cote com um borgânico também, também é possível essa combinação. Bom, elas respondem muito bem esse tipo de adubação. e era isso sobre a adubação. Agora, quanto a pragas e doenças. Mais uma vez, é uma planta muito tranquila que realmente sofre muito pouco com pragas e doenças, mas, eventualmente, pode ter problema com coxonilhas e pulgões. Coxonilhas e pulgões é mais comum de acontecer. Então, principalmente os pulgões amarelos que podem atacar normalmente as hastes florais. Aqui não tem pulgão, a gente já está saindo da época dos pulgões aqui, dos pulgões amarelos. Eles atacam mais na primavera. Então, já estamos no meio do verão. Essa época já tem uma incidência bem menor desse pulgão amarelo. Mas, eles podem aparecer e facilmente controlado com catação manual, inseticidas caseiros como sabão, sabão de coco ou neutro ou detergente com água. Enfim, essas misturas caseiras normalmente funcionam bem ou produtos à base de óleo de ninho ou óleo mineral também, tá? Para coxonilha também, vocês podem estar usando as mesmas medidas também. Funciona relativamente bem também. Bom, quanto a nematóide, sim, é uma planta que pode ser suscetível a nematóide e vocês têm que ficar atentos. Se notarem que a sua planta parou de crescer, está amarelando, está definhando e nada está resolvendo, é hora de fazer o replante e a decapitação. Tem que eliminar a base da planta até uma certa altura, onde só tenha tecido sadio, fazer um replante num novo vaso ou depois que você esterilizou bem o vaso com água sanitária de preferência e bem enxaguado, novo substrato para então reenraizar e recuperar sua planta. Bom, doenças também pouquíssima atacada, realmente a gente tem pouco problema de doença com essa planta. Agora, quanto à parte de replantes e divisões. Replantes e divisões é uma planta como outra florticeira qualquer que a gente vai replantar ela quando o substrato estiver velho ou quando ela estiver tendo problemas com nematóide, um apodrecimento de raiz, enfim. Então, em geral, a cada dois, três anos é o tempo de vida ou de dois substratos, a gente tem que estar replantando. Essa aqui, por exemplo, mesmo eu já tenho que estar logo, logo replantando porque ela já está esse tempo aqui. Tá bom? E divisão? Ah, antes disso, no replante, geralmente é interessante a gente também fazer, mesmo que ela esteja saudável, fazer o processo de decapitação, arrancar essa raiz velha e botar ela para reenraizar, pois isso revigora todo o sistema radicular da planta, o que deixa ela muito mais forte e vem com um crescimento muito mais vigoroso depois disso. Tá bom? E divisão? A divisão dela é feita como outras flores de cera por ramo, gente. Nada de tentar fazer muda de folha aqui, tá? A muda é por ramo. Tem muita gente ensinando errado para fazer muda de folha. Não presta. Enraiza, mas dificilmente brota e você fica com muito tempo aquilo parado e aí você perdeu a chance. além de você estragar a planta-mãe, né? Então, não é legal. Então, muda aqui ramo. Muda mínima, tem que ser um nó. Nozinho é da onde saem as folhas aqui no caule, tá? Então, no mínimo, um nó com uma boa porção para poder colocar no substrato para enraizar. No mínimo e o máximo o tamanho que você quiser. Lembrando que essa muda tem que ser de ramo maduro, que é o ramo que já tem folha desenvolvida e plena, tá? Não se deve fazer mudas somente com caule de chicote. Não, porque eles não enraizam legal e morrem muito fácil. Então, tem que ser a parte madura da planta para se fazer mudas. Beleza? Período melhor para fazer isso são os períodos quentes do ano. Principalmente se você mora em regiões de clima mais frio. Locais quentes dá para fazer isso praticamente o ano inteiro, tá bom? E era isso, gente, que eu tinha que falar para vocês da Arroia Filassone. Se gostaram do vídeo, deem aquele joinha bacana, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receberem as atualizações, compartilhem com seus amigos e comentem, tirem suas dúvidas aqui, tá bom? Mais um forte abraço a todos. Eu fui. E agora, com o restinho da floração que vai cair e eu também vou em 3, 2, 1 e tchau, gente. Fui. Sobrou uma aqui que não quer cair. Caiu. Agora fui.